Mas não faz sentido você ir perdendo peso e ir ajustando as calorias da dieta? Porque aquele cálculo foi feito para quando você tinha 100 quilos, agora você está com 90, aquele déficit, a conta não é mais a mesma. Exatamente, mas aí que a gente entra naquela continha básica lá, que é uma estimativa, né? Sim. Se você fez um déficit, bodybuilder lá, hormonizado, normal que o cara vai fazer um déficit de 700, às vezes 1000 calorias, porque está protegido pelos hormônios, né? O natural não dá para fazer um déficit assim, a não ser que seja obeso. Se não, fica só o nariz. É, se o cara é obeso, o déficit calórico pode ser maior, porque o obeso tem menos risco de perder músculo. Se você faz um déficit de 700 calorias e você perdeu 10 quilos, teu metabolismo vai cair 200 calorias, mais ou menos, 250 e tal. Você continua num déficit de 500, então você continua perdendo peso, mais lento, mas continua. Aí você fala assim, vale a pena aumentar? Eu falo, depende. Quanto tempo você tem para fazer essa parada? Porque é o seguinte, se você aumenta o déficit, você vai ter mais fome. O negócio vai ficar mais difícil de sustentar. Então, você tem que pensar que você continua em déficit, porque é normal a perda de peso ser mais lenta com o tempo. Justamente porque, por mais que você seja dedicado, por mais que você mantenha adesão à dieta, o metabolismo diminui. Então, você vai tendo uma perda mais lenta. Só que vale a pena acelerar a parada? Depende. Se eu tenho um atleta, por exemplo, que eu estou há 4 semanas do campeonato, ele está numa condição legal, mas eu quero uma condição mais extrema, aí eu vou ter que apertar. Tá certo? Mas, se eu tivesse acertado melhor o planejamento no início, de repente, em vez de fazer 14 semanas de preparação e ter feito 16, eu poderia, nessa fase aqui, mexer menos. Então, no fisiculturismo, a galera, é normal, às vezes, o coach mexer ali na dieta com mais frequência, mas, muitas vezes, quando a gente vai mexer mais, é mais na reta final. Que aí, por quê? Porque na reta final, o metabolismo do cara está lindo ali. Flexibilidade metabólica, sensibilidade de insulina. Aí, você brincar com o carbo, faz maravilhas. Então, no cara que está ali com uma condição já ali no final mais seca e você quer dar uma acelerada no processo, dá para você brincar com o carboidrato. Realmente, a gente não tem estudo mostrando que ciclar carbo é algo diferenciado, é porque, enfim, os pesquisadores não viram uma motivação para estudar isso, sairia muito caro, enfim. Mas a gente sabe que brincar com o carbo ali, quando você está com um percentual baixo, dá uma bugada legal no shape. Então, nesse sentido, vale a pena você manipular a dieta ali, dar uma mexida nas calorias, no carbo, porque você vê uma resposta legal. Mas, no começo, ali nos primeiros semanas, meses, não tem por que ficar ajustando a dieta. Se você é um cara experiente e acertou o início da dieta, você não precisa ficar mexendo. Justamente por quê? Porque, por mais que o metabolismo diminua, se você fez um déficit legal ali, o cara vai continuar perdendo peso. Então, vamos lá.